Seguinte, senhoras e senhores, amigos e amigas, e não tão amigos e não tão amigas assim. Eu ia fazer uma live ontem falando a respeito daquele vídeo, famigerado vídeo do Bolsonaro, da reunião ministerial, porque eu acredito que eles estão focando em algumas coisas que não deveriam estar focando. Porém, eu fiquei meio cansado. Domingo é meu único dia de descanso, realmente, e ficou acumulando algumas noites mal dormidas, então eu resolvi praticamente dormir o dia inteiro. E eu assisti Harry Potter com a minha filha também, então acabou passando. Porém, eu quero fazer algumas pontuações aqui, que no começo do vídeo eu falei que tem algumas coisas que estão focando errado, que estão focando, por exemplo, nos palavrões do Bolsonaro. Tem muita gente falando, ah, então o Bolsonaro tá falando palavrão, tal, blá, 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 blá. Cara, eu quero que se exploda os palavrões que o Bolsonaro falou, tá? Além dos problemas que o Moro falou, da clara tentativa de interferir na PF, e aí a pessoa tá falando, mas aonde que ele falou, tal? Ele falou que ia intervir nos ministérios. Logo após disso, dessa reunião, ele demitiu o Valeixo, logo após, ele colocou um outro, né? Aí o Moro se demitiu, não dá pra falar que foi o Bolsonaro que demitiu o Moro, mas o Moro se demitiu. Quando o Moro se demitiu, o Bolsonaro colocou um ministro que seja simpático às causas do Bolsonaro, trocou o Valeixo por um outro também delegado, né? Superintendente, que seja favorável às causas do Bolsonaro, e trocou o delegado do Rio de Janeiro. Isso é fato, tá? Então, naquela reunião, quando o Bolsonaro tava falando interferir nos ministérios, qual foi o ministério que ele interferiu logo depois? Foi o do ministério do Sérgio Moro. E aí, o que acontece? Se junta todas as evidências também que o Moro já trouxe, né? A questão do WhatsApp, lá, as mensagens, a questão que o Bolsonaro queria ter intervido no ano passado e não conseguiu, e ele falou, olha, eu tentei interferir já e não consegui. O que indica é isso, tá? Tudo, todas as evidências apontam pra isso. Então, tirando isso, você tem coisas ali tão graves quanto, tá? Que, na minha opinião, agora, tem um monte de coisa ali, tá? Que são graves, sim, por exemplo, o ministro do desmatamento falando em flexibilizar as leis ambientais. Porém, eu tô vendo uma coisa que tá acontecendo, e eu acho bizarro, porque isso é coisa de ficção científica, e literalmente ficção científica, tá? Pra quem não conhece, eu indico que dá uma lida aí no livro 1984, tá? É um livro de ficção científica futurista. Aí você fala assim, como que é futurista se o livro se chama 1984? Porque ele foi escrito na década de 50. Por isso que ele é futurista, tá? Onde o escritor imagina uma sociedade autocrática, comandada por um partido político, né? Um partido único, em que ali existem os três ministérios. O ministério da verdade, que trata de criar mentiras. O ministério do amor, que na verdade trata de bater em todo mundo, que faz tortura. E o ministério da pujância, né? Pujância, pra quem não sabe, é quando você sobra muito, quando você tem fartura. E, na verdade, ele trata de você regular as coisas, né? Mitigar, distribuir quase o que não tem. É muito louco isso. Por que que tem essa inversão de valores nesses ministérios? Porque o livro todo se trata, né? Ele tenta passar pra gente o conceito de duplo pensamento. Que é você manter dois pensamentos contraditórios, e você saber lidar com isso, e esquecer que esses dois pensamentos são contraditórios. E o próprio ministério fala sobre isso, né? Quando você tem lá o ministério do amor, e ele é o ministério que faz tortura, e, por exemplo, o ministério da verdade, que trata de mentiras, ali já tá o duplo pensamento embutido. Beleza? E pra que que é isso? É pra instalar o controle social. E isso que tá acontecendo hoje no Brasil. Por exemplo, o nosso ministro do meio ambiente é um ministro que quer flexibilizar as leis de proteção ao meio ambiente. Ou seja, o ministro do desmatamento. Mas ele está no ministério do meio ambiente. Muito parecido com o que tem lá no livro. Você tem o ministro da educação. Por exemplo, naquela reunião, era pra tratar do ProBrasil. Um sistema, um programa de fomento à economia após a pandemia. O ministro da educação não toca no ProBrasil, e nem fala a respeito da pandemia. Sendo que a área da educação é uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Nós temos a ministra dos direitos humanos, da família e dos direitos humanos. Cara, ela quer aculturar os índios, os quilombolas e os ciganos. O que que é aculturar? Aculturar é você pegar uma cultura diferente e transformar aquela cultura no seu. Ou seja, você vai acabar com aquela cultura daquele povo. Ah, e se eles não quiserem? Aí, meu amigo, faz igual o Ventrop falou, né? Acaba com os índios. Cara, é surreal, cara. E aí você também tem o ministério, o Enés Araújo, o nosso sanceler, que é o ministro das relações exteriores. Que, na verdade, ele é ministro das tretas. Por que que acontece? O chanceler, ele tem que cuidar dos interesses internacionais do Brasil. Qual é o maior parceiro econômico do Brasil? A China. Esse cara tá brigando com a China o tempo todo. Ou seja, em vez dele fazer uma diplomacia, ele tá criando briga. Em vez dele aproximar os outros países do Brasil, ele afasta os outros países do Brasil. Beleza? E aí nós temos quem mais também? Tem o Guedes, eu não vou nem falar, porque o neoliberalismo já é por si só, tá ligado? É dar dinheiro pra rico e tirar do pobre. É isso que é, e foi isso que o Paulo Guedes falou. Então, eu não vou nem me estender muito nisso. Então, galera, eu recomendo aqui a leitura do livro 1984. 1984, né? Tentem fazer esse link, vocês vão ver que é muito fácil. Cara, é surreal, cara, eu tô vendo isso. Ah, o próprio combate à corrupção. Por exemplo, você vê aí os bolsonaristas falando, né, nas redes sociais. Ah, a gente quer combater a corrupção. Aí o PT roubava muito, isso e aquilo outro. E não que o PT não roubasse, tá? Não tô falando isso. Porém, você falar... O PT, não tô falando da instituição PT inteira, tá? Mas existiam ali pessoas dentro do PT que roubaram muito. Isso é fato. E você tem o Bolsonaro escancaradamente promovendo pessoas do Centrão que vão entrar lá pra roubar. Você já teve casos de denúncias dentro do próprio ministério, dentro do próprio governo agora, antes da entrada do Centrão, que é o caso lá do maluco da SECOM, por exemplo, que é de corrupção. Teve o caso de Itaipu também, que também é caso de corrupção. Então, você tem diversos casos de corrupção e eles negam. E simplesmente, não, não tá tendo corrupção. O próprio favorecimento, você trocar os delegados pra favorecer os filhos dele, isso já é corrupção. E lembrando que quando o Bolsonaro era deputado, o orçamento que ele conseguia manejar, que é a sua verba de gabinete, ele também roubava. Ele colocava no bolso. Ou todo mundo vai esquecer do... Ah, eu usava esse dinheiro pra comer gente. Val do açaí. A filha do Queiroz. Cara, tem um monte de coisa ali. Bolsonaro sempre foi corrupto e essa galera não enxerga. Por quê? Eu, na minha opinião, é por causa do duplo pensamento. Tá? Beleza, gente? Valeu. Até a próxima aí. Foi. Eu quero fazer um adendo aqui, que eu acabei esquecendo no vídeo, que é extremamente grave, a respeito da Damares. Na reunião, ela demonstrou uma indignação terrível com uma mulher, com as mulheres sendo agemadas, com aquela galera bolsonarista que quebra a quarentena. E quando a polícia vai intervir, a polícia é turculenta com essas pessoas. E ela demonstrou uma indignação com isso. Ficou extremamente revoltada. Porém, lembrando que nessa semana agora que passou, dois jovens pretos foram assassinados pela polícia e o ministério dela não soltou nenhuma nota a respeito. E eu quero deixar isso como exemplo. Por quê? Cara, vocês têm que entender uma coisa. Quando eles falam de povo, armar o povo, tipo, ah, o povo tá sofrendo as maiores violações de direitos humanos da história, eles estão falando dos brancos ricos. Beleza? Porque nem o branco pobre eles atendem. Porque, vamos dar um exemplo aqui. A questão do armamento, que eles falam que o povo deveria estar armado. Vai você, meu amigo, branco rico, branco rico não, desculpa, branco pobre que mora na favela, compra uma arma legalizada que você vai ver o que acontece com você. O primeiro momento que um policial vê você armado, você vai tomar um tiro. Independente se você, se essa arma é legalizada ou não, se você tá dentro da sua casa ou não, tu vai tomar um tiro. Beleza? Porque a gente sabe como que é o tratamento da polícia nesses lugares menos favorecidos. Então, principalmente, se você for preto, meu amigo, se você tiver com uma furadeira, tu toma um tiro. Entendeu? Então, fica esperto aí. Então, quando ele tá falando de povo, ele não tá falando de nós. Beleza? Ele tá falando do quê? Do branco rico. Ponto final. Beleza? E a maior demonstração disso é essa indignação da Damares. Indignação com pessoas sendo algemadas, pessoas brancas ricas sendo algemadas. E quando dois pretos são executados pela polícia, ela não faz nada. Ela não fala um pio. Beleza, galera? Valeu esse adendo aqui. Só pra terminar. Falou, que eu tenho que trabalhar. Hashtag peidei e saí. Tchau. Tchau.